Música Eleições 2014, com impasse para definição do nome do suplente ao Senado na Frente Popular, a decisão deve ficar mais uma vez para Tião Viana. No início desta semana, dirigentes de vários partidos se reuniram para tratar da escolha dos nomes que vão ocupar as duas vagas de suplente de senador na chapa da Frente Popular, que vai disputar a eleição deste ano. A deputada federal Perpetua Almeida já foi escolhida para ser a candidata ao Senado, mas o partido dela, o PCdoB, insiste em indicar também o nome do primeiro suplente, ainda que seja de outro partido. Alguns dirigentes partidários discordaram da postura do PCdoB e apresentaram nomes para serem avaliados. Até agora, a escolha não foi feita. Na última reunião da Frente Popular, não se chegou a um consenso. Nós temos vários nomes e bons nomes do pastor Davi Santiago, do Antônio Klemer, do doutor Pedro Longo, do Coelho, nós temos o nome do próprio Beirute, então são vários nomes. Diante do impasse entre os nomes apontados, ficou definido entre os dirigentes dos partidos que caberá ao governador Tião Viana escolher os nomes dos suplentes de senador da chapa, o que deve acontecer ainda esta semana. E esses nomes estão sendo vistos pelo governador Tião Viana e pela Perpetua, e o governador vai anunciar esse nome até sexta-feira para o corpo da Frente Popular bater o martelo. Na verdade, a decisão será conduzida pelo governador Tião Viana, mas aprovada em uma plenária da Frente Popular. Música Música Música